Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz e hoje eu trago pra vocês um vídeo do game Multiversus, aí né? Jogo de graça para jogar, foi feito pela Warner Bros e que tem muitos personagens incríveis. Muita gente me pediu para trazer esse vídeo no canal, para trazer este game no canal e hoje eu estou aí para cumprir esta parada. Quantos anos você tem? Mais de 22, eu sou velho. Sim, eu tenho mais de 22, eu confirmo. É verdade esse bilhete. Eu aceito todos os termos de compromisso aí que o jogo me oferece. Olha que ilustração bonita, né cara? Imagem bacana. Olha o Batman ali no canto, velho. Jogando as coisas do cinto de utilidades dele, velho. Que coisa louca! Vamos ver como é que é o game. Desbloqueie o personagem, é maravilha. Tutorial? Tá bom. Vamos fazer esse tutorial então para ver como é que funciona o jogo, cara. Nunca joguei até agora, o pessoal compara muito com o Smash Bros, né? Eu quero ver se ele está tão bom. Iniciar. Fundamentos. Bolsa para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Sou muito bom, cara. Salto, salto alto e salto duplo. É bonitinho o joguinho, cara. Desvios. Tá. B para desviar. B direita, B esquerda. Muito fácil, muito burro, muito trouxa. Dá para desviar no ar. Deusilson! Cadê você, meu filho? Tá. Vamos lutar. Lutar um versus um e equipe. Pode ser. Eu vou apanhar muito, cara. A região do servidor. América do Sul. O que eu posso escolher aqui? Ativado. Opção multiplataforma. Sim, pode ser de qualquer lugar. Então tem o Batman. Tem a área Stark. E tem o LeBron James? Ah, nós vamos com o Steven. Steven Universe. Isso aí. Que bonitinho, cara. Ele tá muito feliz, velho. Aqui tem as missõezinhas para fazer, né? Mas já encontrou uma partida. Quanto a gente tá jogando? Nossa, o cara tem o bicho louco aqui. Vamos lá. Eu não tenho vantagem nenhuma, né? Os caras também não tem nenhuma. Parece que o maluco vai me carregar, velho. Vem que ele tá nível 2 também, né? Prepare-se para lutar. Interessante, velho. E agora eu tô achando interessante o jogo. Principalmente por ele ser um jogo free to play, né? Grátis pra jogar. Vamos ver como é que ele se comporta aí. Doendo no meio da batalha, né? Primeira equipe é expulsar quatro vezes vence. Vamos lá. Vai, Steven! Ai! Bicho ruim! Ai! Nossa! Bate no bicho! Como assim redução de ataque? O que aconteceu? Curar! Tá muito bem, tá muito bem! Nós somos os Crystal Gems E sempre salvamos o dia Tomodom! Ai! Esse foguinho dele tá me ferrando! O laço não me obriga a nada! Eu sou uma pessoa livre! Nossa, credo, o laço te obriga! Para de me jogar a redução de ataque! Desviei! Eu preciso aprender A usar melhor meus escudos, cara Perceba! Mandei eu pro saco! Droga! Nossa! Boa! Tamo ganhando! Tamo ganhando! Droga! Venceram ela! Relaxa! Tá 2x1 ainda! Tá 2x1! O que é isso? O bicho desmoveu? Eu não sei nem jogar, cara Tô só apelando Apelão! Apelão! É, cara Quem não trampar Vai ficar pra trás O barato é louco Batei na hora que eu sou mais Perceba! Ah! Ah! Borbulhado! Ah! Tá 2x2! 3x2! Derruba o Fennie! Derruba o Fennie! História do James Seu amigo Fennie! Diversão é aqui Hora de aventura Nossa! Ele tá pulando demais! A aventura Vai começar Sai daqui Para de cantar a música Dos inimigos Então não erra Tem que tirar esse Escudo deles Ai, ai, ai! Calma, mulher maravilha Foge, mulher maravilha Foge com o Superman Vencemos! Yes! 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 Chupa, cara A gente conseguiu A gente é muito bom Nós somos os melhores Jogadores Desse jogo da história, velho Ai, será que a gente pode Dar uma volta Do seu jatinho invisível? Que bonitinho, cara! De novo? Revanche? Pode ser! Vamos lá Melhor de 3 Eu aceito Se a galera aceitar Eu tô dentro, velho Ah, eu posso escolher Outro personagem Hum, deixa eu ver Eu escolhi o Batman Eu acho, cara Eu sou Batman Eu sou Batman E eu sei Isso aí Que bom que trouxe O cinto de utilidades Que bom que trouxe O cinto de utilidades Eles vão com os mesmos? Eu tenho como equipar Alguma coisa? Não, então pra mim tá bom Esse também não tem nada É o Cachorrena, né, cara? Aí sim, velho Mulher de maravilha Joga muito, cara Ela me carregou Hard na partida, velho Preparem-se pra porrada Que bonitinho, Fidão Sun Mas agora eu sou o Batman Eu sou Batman E eu sei Melhor de 3 Cara, é muito legal Porque tem dublagem Pra cada personagem, velho E pra cada dupla Isso é muito incrível Nossa, o Batman é pelão Calma, Batman Não tá pronto Silêncio, Batman Descebam A gente vai ganhar de novo, cara Ganjira pra quem sabe jogar isso, cara Muito louco Desceba O Batarangue não tá pronto Que pena que o Batarangue não tá pronto, velho E é Batirangue Não é Batarangue Acabei de bater Mas eu sou dublador Eu sei o que eu tenho que falar, cara Não O que é isso? O cara usou fogo de dragão Pra cima de mim Desceba Nossa, o bicho Tá resistindo muito Me derrubou? Meu Deus Calma, a gente vai ganhar A gente tá muito na vantagem Falta só um Não tá pronto Eu não posso ser isso Danifica eles Antes de sair Eu não posso ser isso Ai, 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 ai Perceba Eu não sei porque eu fico tomando a redução De ataque O Batarangue não tá pronto Preparando os Batarangues Falado O Batman fala toda hora, hein Fala, fala, fala É só nisso que você pensa Vocês não tem chance, pessoal Vocês não Tem chance Meu Deus Boomerangue Ah, entendi Agora entendi Porque ele fica falando Que tá preparando os Batarangues Agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças Se encaixaram Ei, ei Chupa Eu sou muito bom, velho Não Eu não sou muito bom Eu sou o Batman Mais um trabalho bem feito É a maravilha O que acha de apostar Uma corrida de jato agora? Chupa 2 a 0 Dinheiro Ué, 230 Que bom Progressão Comentei de nível Os personagens também Muito bom Bloqueei nova recompensa Vantagem Salto triplo É bom E passe de batalha Se eu pegar o passe de batalha Da hora, cara Gostei Bom, pessoal Mas esse foi o meu vídeo Então mostrando o começo Este jogo maravilhoso Aqui, né Para várias plataformas Eu tô jogando no PC Mas tem para vários consoles Diferentes E realmente me diverti Bastante com esse jogo Da Warner, cara Muito obrigado a todos Que viram esse vídeo até o final E quem sabe eu não faço mais vídeos Aí deste game Para vocês Eu sou o Guilherme Oz E vou ficando por aqui Até mais e Fui